Música Somente clubes do Rio Grande do Sul e de Minas conquistaram as 8 edições Olha o cruzamento feito a batida Balançou Gol No Corinthians é de Gustavo Vieira Nem bem chegamos ao primeiro minuto do segundo tempo e o Corinthians Voltou bem disposto, rouba uma bola aqui pelo setor direito Até a efetiva finalização, veja aí o Léo Príncipe faz o cruzamento no meio E aí aquela bobeira né, os jogadores voltam para a segunda etapa Talvez ainda um tanto quanto relaxados E essa é a condição do Gustavo Vieira absolutamente livre Para marcar o primeiro gol do jogo sai na frente O passo da areia em Porto Alegre, o Corinthians é campeão brasileiro sub-20 Vence por 1 a 0 o Atlético Paranaense Toda a alegria dos jogadores corinthianos é um título inédito Que vai para a galeria deste que é um dos maiores vencedores do futebol do Brasil O gol do Gustavo Vieira não era ainda nem um minuto de bola rolando no segundo tempo Garante a vitória e a conquista deste título ao time do Corinthians E jogou a primeira fase aí mesmo no Passo da Areia em Porto Alegre no Rio Grande do Sul E os meninos agora vão junto ao Alambrado para fazer uma grande festa Junto em Porto Alegre Para comemorar esta vitória corinthiana Campeão brasileiro sub-20 Muita festa em Porto Alegre Jogadores se abraçam Vibram Intensamente Com a conquista inédita Nesse título Jogadores mostram aí a camisa Os escudos As homenagens É muita festa no gramado onde está o repórter Guilherme Canal E toda essa festa porque esse cara que está do meu lado aqui fez o gol Foi o único gol que fez na competição Mas o mais importante, Gustavo Vieira Foi de um paraguaio O gol do primeiro título brasileiro sub-20 Nesse campeonato brasileiro sub-20 Como é que tu se sente Vestindo uma camisa de um time brasileiro Tu como paraguaio E dando esse título para o Corinthians Não, mas ainda eu não posso acreditar No que está acontecendo Estou muito feliz Porque é o primeiro título do Corinthians Em um campeonato brasileiro sub-20 Um jogo bem apertado, né Onde um gol faria a diferença Uma bola faria a diferença E foi bem aqui onde tu está agora Que tu acabou recebendo aquela bola Como é que foi o lance Vocês pensaram, planejaram no vestiário Voltar, indo para cima logo desde o começo Não, de isso que Nosso time tinha planificado desde ontem Sair ao campo a jogar Cada pelota como fosse a última E aconteceu isso E tive a sorte de encontrar a bola Dentro do lado e poder fazer o gol Pois é, tu deixou teu país Estar num grande time Aqui do futebol brasileiro A tua vontade é virar profissional Aqui mesmo no Brasil Voltar para o Paraguai Qual é o teu sonho, a tua realização Que tu busca na tua carreira A partir de profissional? Não, sonho que tem Todo jogador do categoria base Que ir para profissional, não E no Corinthians é que tu quer jogar? É, Corinthians Maranhão do Brasil Tá certo Vai então para a festa Obrigado ao Gustavo Vieira Camisa 10 fez o gol E agora vai para a comemoração Em seguida receber também A taça de campeão brasileiro Sub-20, Baquim Muito bem Está aí o Guilherme Canal Conferindo de perto A alegria Do time corintiano Olha o grito de O Brasil é campeão Tímido do Corinthians